Estou de volta em casa aqui no Canadá, se você não viu o meu vídeo de Los Angeles, Santa Mônica e Beverly Hills, assista que ficou bem legal Enfim, se eu fui até Los Angeles eu peguei um voo, se eu peguei um voo, estou contando para vocês que aconteceu um problema através do título do vídeo É porque tivemos um pequeno acidente com um equipamento eletrônico que nem me pertence Este lindo headset pertence a Sapeca e eu sempre uso ele em viagem, não, eu não tenho vergonha dele ser rosa, eu uso tranquilamente E eu não sei como, não faço ideia, eu consegui quebrar uma parte dele, que parte? Esta ponta, eu não sei nem se a câmera vai focar, isso aqui é minúsculo, mas esta ponta que não está focada Que triste, não está focada Ela entortou galera, isso aqui entortou Eu fiquei muito chateado E isso aqui não é um problema do headset, isso aqui foi algum vacilo meu Eu devo ter forçado o headset em uma posição que não deveria sem perceber Isso deve ter sido na hora que eu fui ao banheiro, voltei, sei lá Quando você levanta na aeronave sempre é confuso, mas enfim, eu fiquei bem chateado E eu não consigo viajar de avião sem um bom headset Esse da HyperX é excelente, eu não encontrei um igual para comprar no aeroporto, até porque aquilo ali tem conserto O que eu fiz? Comprei um headset da Bose Que confesso que eu não sabia que era tão bom quanto é Eu vou mostrar para vocês aqui Ele é bem bacana, ele é bem confortável E o headset da HyperX que eu mostrei para vocês, ele encaixa super bem na orelha E em função disso eu uso ele em todas as viagens, porque ele é super confortável E ele isola bem o som de fora Mas este aqui, que eu estou mostrando para vocês agora Ele tem uma parada animal Ele é bem confortável E se eu ligar aqui do lado, cadê o botão? Aqui Ele isola o som de fora de forma absurda Não estou escutando nada basicamente E olha que bonito que ele é E olha que bonito que eu sou Enfim, o que isso tem a ver com coisas, não sei Eu só sei que eu queria compartilhar isso com vocês E outra zica que aconteceu na viagem Foi que a Air Canada conseguiu estragar uma das minhas malas Sendo que era uma mala que eu poderia carregar comigo Que eu não precisava despachar, eles me obrigaram a despachar E tinha espaço na aeronave para eu ter levado comigo Então eu fiquei bem feliz, obrigado Air Canada Mas enfim, galera Não vamos focar nas coisas ruins Focar nas boas, como o meu novo headset que eu adoro Outra coisa boa é que eu vou consertar o headset da HyperX E outra coisa boa é que o vídeo não termina por aqui Vamos dar uma volta Tá um vento absurdo, mas a gente conseguiu parar onde eu queria Pela primeira vez a gente vai conseguir dar uma olhadinha na vista do lago aqui Só que o lago tá todo marrom, deve ser por causa de todas as chuvas que a gente teve nos últimos dias Aqui em Hamilton E... Mano, muito da hora Eu vivo aqui no Canadá há 4 anos, dos quais 3 em Hamilton Nunca tinha conseguido parar aqui E obviamente a cena bonita vocês vão ver num time-lapse legal Só que deixa eu dar uma voltinha só pra vocês verem um pouco da região e da sapeca escondidinha Vamos aí Tchau, tchau 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 A gente queria ter passeado mais Só que o vento impediu Daria pra gente ter parado em outros lugares Mas pra filmar ia ficar muito difícil Então vai ter que deixar pra um outro vídeo a filmagem de um cemitério que eu queria ter feito pra vocês Ainda vai rolar Não nesse vídeo Se você gostou desse vídeo, por favor deixe um gostei Se você não é inscrito neste canal, inscreva-se Tamo junto, confiram na descrição as redes sociais, as minhas, as da sapeca E galera, valeu! Caraca, a gente tá esperando, quer ver, ó A câmera aqui fazer o time-lapse Ela tá filmando E a gente comprou esse cabelo, essa peruca pro microfone pra evitar som de vento Tipo agora, tá ventando muito Enfim, é isso Tchau Tchau